Estamos aqui na Broadway Fashion Tour, parece dia, mas é noite, o que restou das fashionistas depois de um dia de compras, de chuvas, olha que coisa linda que tá aqui ó, Nova York pronta pro Natal, ainda bem que nós estamos aqui, aqui nós, Fashion Tour, o Brasil, o Brasil